Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alespe. Hoje vamos discutir a atuação da Comissão Especial de Relações com o Poder Legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu recebo o Orlando Paixão, que é advogado e membro desta comissão, e o ex-deputado Milton Flávio. Sejam muito bem-vindos a esse programa Ideias e Debates. Deputado Milton Flávio, é uma honra recebê-lo de novo aqui na Rede Alespe. Orlando, já conversamos algumas outras vezes hoje. Chegou o tempo de a gente falar bastante dessa comissão e a atuação dela junto ao Poder Legislativo. Eu quero que você faça a introdução, dizendo quando essa comissão foi criada, como é que funciona, quais os termos dessa comissão, Orlando. Muito bem, Guga. Boa noite. Boa noite, doutor Milton Flávio, nosso mestre, nosso sempre professor e deputado Milton Flávio, que nos dá a honra hoje de nos brindar aqui nessa mesa virtual para nos ensinar um pouco mais sobre política, sobre participação social, sobre relacionamento, sobre tudo aquilo que a gente pratica no dia a dia, na nossa atividade. Nosso mestre Milton Flávio, que eu tive a honra de tê-lo como mentor, o pouco que eu sei de política, veio do doutor Milton Flávio. Então, qualquer coisa que eu disser é alguma bobagem, vamos brigar com o Milton Flávio, que é culpa dele. Ô, Guga, a nossa comissão na OAB, que eu estou presidente neste momento, de relacionamento com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo e do município, tem por foco, justamente, fazer essa aproximação, não só da advocacia com o Poder Legislativo do Estado e do município, naquilo que concerne a atividade da advocacia, mas também aos preceitos que envolvem o cidadão, que envolvem a cidadania. Então, todos aqueles projetos de lei que abarcam ali questões gerais, que englobam as pessoas, o povo, a população no geral, a gente acompanha tanto no Estado quanto no município. Essa comissão é uma comissão criada no âmbito da OAB do Estado de São Paulo. Em outros estados também existem esse tipo de comissão, mas aqui, especialmente, nós fazemos esse trabalho. Agora, deputado Milton Flávio, quando o senhor estava no seu mandato, já existia essa relação OAB-Poder Legislativo. Eu quero que o senhor, como ex-parlamentar, o senhor que é médico, mas muita experiência, uma vasta experiência aí na atividade parlamentar, eu quero que o senhor conte um pouco da importância dessas relações entre as comissões, principalmente como essa do Poder Legislativo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, Gugu, é uma iniciativa que a gente só pode louvar. Eu só diria que ela não é novidade para mim e para o Orlando, porque nós trabalhamos juntos na Secretaria de Relações Governamentais e Institucionais do município de São Paulo. Orlando, quando estava conosco lá, além de chefiar o gabinete, ele também coordenava o conselho dos representantes dos bairros, que é um conselho fundamental. E sempre que possível, e sempre era possível, a gente buscava o apoio das organizações, basicamente, inclusive, da OAB, da Associação dos Advogados do Brasil, que é uma associação também muito respeitada. Por quê? Porque, na verdade, a OAB, particularmente, que tem essa comissão na sua composição, ela tem uma ligação e uma responsabilidade adicional do ponto de vista social. E é muito importante esse acompanhamento, porque ela pode contribuir e sobremanecer os deputados para as comissões que vão avaliar os projetos que tramitam na Casa, quais são as repercussões, quais são os conflitos que, eventualmente, podem existir e que não foram pressentidos pelo legislador. Seja o autor do projeto o próprio executivo, Nós vimos, ainda, recentemente, naquele projeto que pretendia e fez uma reforma administrativa no Estado, vários questionamentos que foram feitos sobre questões jurídicas, ilegalidades ou inconstitucionalidades. Então, sempre que possível, eu diria que a participação da OAB para dar esse subsídio, para nos ajudar na avaliação desses projetos, para orientar os deputados nas correções que, eventualmente, pretendam fazer. E, sobretudo, para demonstrar ou para nos alertar ou alertar a Casa, a Assembleia Legislativa, de eventuais alterações, mudanças e prejuízos que essa lei ou a lei proposta, mesmo que não intencionalmente, vai trazer para o cidadão, sobretudo o cidadão mais carente. Agora, Orlando, eu gostaria de explicar isso de forma didática para o nosso telespectador. Como é que funciona a atuação da comissão? O deputado Milton Flávio explicou a relação, a importância dessa relação. Mas, por exemplo, vocês analisam todos os projetos, vocês analisam projetos mais polêmicos, como é que funciona essa interlocução? Muito bem, Guga. O doutor Milton Flávio já deixou o caminho pavimentado agora, ficou muito mais fácil trilhar nele. A nossa comissão tem por fundamento justamente fazer esse acompanhamento mais próximo, tanto do Estado quanto do município, em relação àqueles projetos de lei que são prioritários, aqueles que são mais candentes, que estão aí na boca do povo, que possuem maior repercussão, e também vários outros projetos de lei do dia a dia. Por quê? Porque isso é muito importante, as pessoas não têm esse acesso. E a OAB é um representante da cidadania, é um representante do povo, da sociedade civil. Então, esse acompanhamento, muitas vezes, faz com que alguns casos sejam revistos, por exemplo, nesse projeto de lei que o doutor Milton Flávio depois vai trazer mais informações para a gente, que ele participou agora, inclusive da empresa pública que ele faz parte hoje, que estava prevista a extinção, nós fomos procurados por várias instituições que estavam ali no bojo daquele projeto, para que a gente intervisse lá, frente ao presidente da Casa Legislativa, ao presidente das comissões, ao relator dessa matéria, para que, então, a gente tivesse um diálogo maior. É aquilo que o doutor Milton Flávio sempre pregou na sua atuação legislativa, nos cargos de executivo que ele teve em suas mãos, ele sempre prezou muito pelo diálogo, pela conversa, pela aproximação das pessoas. E é isso que a OAB faz através dessa comissão. Então, no caso desse PL, que o doutor Milton disse aqui, que ele foi retirado, foi excluído, esse PL, que trazia a extinção dessas empresas, foi uma discussão muito forte, muito acalorada, e foi algo muito rápido. Era um projeto de lei bastante complexo, envolvia questões que deviam ser avaliadas mais a fundo, mas como ele foi aprovado, para correr no rito abreviado, para ter um rito mais célebre, mais rápido, para que, então, ele passasse diretamente para outras comissões, ao invés de correr o seu rito natural, nós fomos buscados pelas instituições para intervir, para, então, dilatar o período de diálogo, trazer esse diálogo de maneira mais tranquila, mais aproximada, com aqueles entes que estavam envolvidos dentro desse projeto de lei. Então, essa atuação é muito importante, principalmente para levar ao cidadão aquilo que ele tem que conhecer, aquilo que ele tem que entender sobre o procedimento para aprovação do projeto de lei, de onde nasce o projeto de lei, qual o procedimento que ele segue. E isso, inclusive, Guga, a gente faz na UAB em São Paulo eventos, faz palestras, faz seminários, de aplicar isso para as pessoas, lá na casa da UAB. Fora isso, a gente acompanha diretamente toda a execução dos projetos nas casas legislativas. É interessante, né, o Orlando e o doutor Milton Flávio se referem ao PL 529 de 2020, que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa. No seu texto inicial, ele previa a extinção de algumas instituições e essa interlocução dos parlamentares, também com as entidades e com a UAB, ajudaram aí, né, a mudar o curso desse projeto. Doutor Milton Flávio, eu quero saber, né, o senhor com a sua experiência legislativa, como funciona essa interlocução quando chega um projeto de lei na Assembleia Legislativa, as entidades, geralmente, elas procuram os deputados. Como é que cresce essa discussão para que vocês, né, deputados, o senhor que foi deputado por muito tempo, como é que vocês começam essa discussão com a sociedade? Olha, via de regra, ou você é procurado, né, até para redigir um projeto de lei, eu me lembro que uma das leis que eu provei como deputado foi uma lei que interessava aos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Eu fui procurado na ocasião pelos pacientes que tinham esse problema e que precisavam, né, de um dispositivo legal que lhes oferecesse a oportunidade de ter um acesso adequado e gratuito aos medicamentos que eles usam cronicamente pelo resto da vida. Mas, em muitas circunstâncias, o projeto de lei vem do executivo, é proposto por um deputado da sua cabeça. Ele ouve pessoas ou ele tem uma visão de um problema que a sociedade enfrenta e ele tenta minimizar, tenta resolver esse problema apresentando um projeto de lei. O problema mais sério, e aí eu diria que a participação da OAB, na verdade, na minha opinião, substitui com alguma vantagem e também perdendo, eventualmente, alguns espaços que você pode ter quando você tem, por exemplo, como nós tínhamos na prefeitura, uma secretaria especial de relações institucionais. Então, você tinha um canal, um canal aberto, em que a sociedade, ao enfrentar qualquer dificuldade, fosse ela em função de uma lei aprovada ou, eventualmente, de um protocolo, enfim, de qualquer atitude que, eventualmente, de um regulamento que o executivo pudesse ter produzido, eles tinham um canal aberto para poder discutir. Mas, muitas vezes, faltava a eles a informação. E é muito difícil para um cidadão comum, um cidadão iletrado, um cidadão que não teve a oportunidade de ter uma formação cultural, de uma formação especializada, ele conseguir, eventualmente, transferir, transportar para aquele com quem ele vai conversar, as alternativas que, eventualmente, pudessem ser ou possam ser adotadas. Nesse sentido, a presença, a colaboração da OAB dá a esse cidadão a segurança. A partir do momento em que ele tem a OAB ao lado dele, que dá a ele o respaldo jurídico, que mostra para ele quais são as alternativas, quais são as fórmulas e formas que ele pode atuar, como é que ele pode, eventualmente, dentro da Assembleia Legislativa, numa comissão, como é que ele pode fazer chegar ao presidente dessa comissão, aos membros dessa comissão, que vão avaliar o mérito do projeto, como é que ele chega para apresentar essas dificuldades. Orlando viveu comigo isso muitas vezes. Quando você... Vou dar um exemplo que para nós foi muito importante, muito frustrativo. Quando nós enfrentamos problemas com os táxis, com o Uber, às vezes você adota, ou a prefeitura adota, ou a Câmara adota uma proposta entendendo que ela é adequada, adequada para as partes. A coisa é tão complexa que dentro dos motoristas de Uber, você tem... Você tinha tantas diferenças, os problemas eram tão desiguais, às vezes quase que individuais, que você precisa de um apoio adicional. Mesmo para quem quer ajudar, nós trabalhamos muito com esse conceito de mediação, de conciliação, e eu sempre gosto de dizer, o Orlando acompanhou isso, nós ficamos na prefeitura durante dois anos. Todas as intervenções que nós fizemos, e aí eu brincava, a minha esposa me perguntava, qual é o teu papel? Eu falava, liga a televisão, quando você vê alguém batendo bumbo, você pode saber que depois do bumbo ele vai falar comigo. E o Orlando estava junto. Todos os movimentos que nós atendemos na prefeitura, nenhum, nenhum evoluiu para paralisação, porque eles entenderam que ali você tinha um canal de comunicação que estava para ouvi-los, não estava ali para fazer de conta, para colocar um pano quente, para protelar, para jogar água na fervura, não, estava ali para tentar encontrar uma solução. E essa solução, muitas vezes, ela é jurídica, eu não tenho informação jurídica, e muitas vezes, eu não tenho, inclusive, na prefeitura ou quem está na assembleia, não tem a sua disposição, um corpo jurídico, um corpo técnico que possa responder com precisão e com a rapidez que muitas vezes a questão exige. Por isso que eu louvo essa participação do AB, ela nunca nos faltou, nunca nos faltou, ao longo da minha vida. Eu sempre busquei o apoio da OAB, da Associação dos Advogados de São Paulo, e de outras entidades que, de uma certa maneira, fazem essa interface com a população e as representam. isso é fundamental, porque você pacifica, você apazigua, e o que é mais importante, você compatibiliza, você corrige o projeto, dando a ele aquela roupagem necessária para que ele, efetivamente, atenda a população e atenda de forma homogênea. Porque, como eu disse, a população não é homogênea, ela é heterogênea, e mesmo quando você imagina que você está atendendo, um projeto de lei que vai atender diabéticos, mesmo Deus do céu, cada diabético é um diabético, o menor, o mais velho, o idoso, o que tem plano de saúde, o que não tem plano de saúde, o que mora na periferia, o que tem do lado da sua casa um posto de saúde, o que não tem. Então, quem faz a proposta, quem faz a legislação, num primeiro momento, ele não consegue enxergar a totalidade do problema que ele vai enfrentar. e nesse momento, essas parcerias, na minha opinião, são fundamentais. Interessante, Orlando, vamos tentar entrar mais nessa história de parcerias, né, é os espaços, né, que a OAB busca, aí, de participação do legislativo. Conta um pouco para a gente alguns exemplos práticos, a gente já falou um pouquinho do projeto 529 de 2020, mas eu quero que você conte aí mais exemplos, desde que você assumiu essa comissão aí, para que o nosso espectador possa entender, né, a extrema relevância de uma comissão como essa. Muito bem, Guga. A OAB, historicamente, ela tem uma participação efetiva no processo democrático do nosso país, para garantir a institucional do funcionamento da democracia, para que todos os poderes possam ali exercer as suas funções harmonicamente e, principalmente, independente entre eles. A gente sabe que, normalmente, o poder legislativo, o doutor Milton conhece muito bem isso, ele está em evidência em alguns momentos em função de alguns projetos específicos que chamam a atenção da população, tem uma repercussão maior. Mas o executivo mesmo, principalmente o executivo municipal, a prefeitura, é aquele onde as pessoas vão lá batendo a porta, é aqueles onde as pessoas sabem o caminho e fazem essas manifestações que o doutor Milton disse. Então, por isso que esse tipo de participação com um órgão de representatividade social, como a OAB, no aprimoramento, do aperfeiçoamento, do alinhamento das expectativas do cidadão com o ente público é muito importante. É muito importante porque, num primeiro momento, a gente faz essa interlocução de maneira a levar efetivamente aquilo que importa ao cidadão. As pessoas, muitas vezes, não sabem como que a casa legislativa funciona, não sabem como que a prefeitura funciona. Na verdade, nós tivemos experiências lá que o doutor Milton pode contar aqui. As pessoas, elas se sentem, inclusive, intimidadas, falando, nossa, eu posso entrar nesse prédio? Eu posso entrar realmente? Eu posso falar com o deputado? Eu posso falar com o vereador? Eu posso entrar no prédio da prefeitura? Então, existe esse afastamento, essa suposta barreira que o cidadão não entende como que ela funciona e não entende que o direito dele de participação social, o direito dele de participação política, não está somente restrito à urna, ao dia do voto. Então, isso a gente fazia na prefeitura, isso a gente faz pela OAB, justamente, aproximar e desmistificar essa barreira que existe, supostamente, entre o Estado, entre o cidadão, quando ele quer buscar os seus direitos e entender por dentro. Por exemplo, você tem a lei de acesso à informação, que é uma lei magnífica, que dá o acesso, aquele acesso que está garantido na Constituição Federal desde 88, na Constituição de Luiz Guimarães, Constituição Cidadã. Ele dá aquele acesso à lei da informação a todos os dados que merecem ter acesso de qualquer pessoa. Mas, esse acesso, ele é franqueado, só que ele não é demonstrado efetivamente, Guga e doutor Milton, como que as pessoas buscam esse acesso. E aí, entram instituições como a OAB de dar o direcionamento, de mostrar para as pessoas, de fazer seminários, de fazer eventos, demonstrando para elas como que elas buscam esse direito. Por exemplo, nós tivemos agora, no nosso mandato aqui, nós temos um mandato na OAB, nós fomos eleitos para o triênio 2019, 2020, 2021. e nós tivemos a oportunidade de firmar algumas parcerias bastante interessantes com o Poder Legislativo, tanto do Estado quanto do município. No âmbito da Assembleia Legislativa, agora nós firmamos uma parceria muito boa, onde a gente conseguiu lançar a Frente Parlamentar do Estado de São Paulo em defesa da advocacia, que, na verdade, o nome diz uma coisa, só que efetivamente é outra. Ela não é uma Frente Parlamentar em defesa da advocacia, é uma Frente Parlamentar em defesa da cidadania, em defesa do povo, das pessoas, porque a OAB busca justamente fazer esse trabalho de interligação dos órgãos com as pessoas, com outras entidades, inclusive, não é só a OAB, viu, Guga, vamos frisar isso, que tem essa participação de interlocução. Nós temos órgãos, por exemplo, da área da contabilidade, que são os conselhos de contabilidade, da área de imóveis, que são os conselhos de imóveis, tem várias outras entidades, vários outros órgãos que também fazem esse tipo de trabalho justamente para fazer não só a aproximação com a sua entidade de classe, com aqueles que fazem parte da entidade, mas também por todos que são afetados pelo seu trabalho, como o trabalho dos advogados. Então, essa frente parlamentar é uma parceria muito boa, uma parceria excelente, por quê? Porque nós vamos ter núcleos em várias regiões do Estado de São Paulo, onde a gente pode trazer questões locais de regiões que normalmente têm dificuldade para chegar à Assembleia Legislativa, a gente vai fazer essa interlocução e ali, por força da frente parlamentar, a gente consegue trazer toda essa informação, trazer esse trabalho para dentro da Assembleia via frente parlamentar. Então, por isso que é muito importante essa aproximação, é muito importante esse estreitamento de relacionamento. A OAB, não só de São Paulo, mas a OAB do Brasil, ela tem como um dos seus fundamentos, um dos seus pilares fundamentais é buscar a ampliação do diálogo. O diálogo, Guga e Dr. Milton, que a gente sabe que é a peça fundamental para que a gente consiga resolver qualquer problema. O diálogo é a peça fundamental para que as pessoas tenham ali, como aquilo que o Dr. Milton sempre fala, na mediação e na conciliação, tenham atendidas as suas expectativas minimamente. Porque se um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo, significa que não houve mediação, não houve conciliação, se não houve equilíbrio. Então, isso é muito importante. Então, esse trabalho, sobretudo em função da frente parlamentar em defesa da advocacia, que volta a frisar, em defesa da cidadania, em defesa do cidadão, vai trazer aquelas questões e juntar forças. O Dr. Milton pode nos explicar melhor sobre isso. Todas as vezes que você tem vários órgãos no mesmo sentido, várias instituições no mesmo sentido, fica muito mais fácil você conseguir os desejos, conseguir o fortalecimento daquilo que você precisa em determinadas regiões. Então, tem uma questão em determinada região do Estado que não tem fórum, não tem delegacia, não tem defensoria pública, não tem um viaduto. Tudo isso fica mais fácil se você coloca no bojo de uma frente parlamentar dessa, para sim trazer a discussão para dentro da Casa Legislativa. Então, o objetivo final, Guga, é sempre esse, buscar o aprimoramento da cidadania, ampliando os campos de diálogo, trazendo os laços entre os entes, tanto da sociedade civil quanto do poder público, para dentro da questão fundamental e ali, com participação de todos, com participação social, busque-se, então, trazer o melhor formato para que todos sejam minimamente atendidos. esse é o objetivo primordial da nossa atuação, Guga. Legal, daqui a pouco eu vou querer saber mais um pouco dessa frente parlamentar de defesa e da advocacia, doutor Milton, pois não? Não, eu queria fazer aqui, dar um reforço do que o Orlando está colocando, um fato que me parece relevante. se você tem uma demanda da sociedade para o aprimoramento de um projeto de lei que está em tramitação na casa e se vier, com todo respeito, uma comissão lá do, enfim, de um bairro periférico de São Paulo, de uma região distante, dificilmente ela será ouvida com atenção. Provavelmente, se ela chegar na Assembleia, ela, quando muito, será ouvida por um assessor de um parlamentar, ela será ouvida por um assessor de uma comissão, mas eu tenho absoluta convicção pela vivência que eu tive, dificilmente ela terá um espaço efetivo para poder levar a sua demanda, apresentar com êxito, até porque vai lhe faltar instrumentos, vai lhe faltar argumentos, vai lhe faltar informações jurídicas que possam dar subsídios e substrato para essa indicação. Então, a presença de uma OAB ou de uma outra entidade acompanhando pessoas que tenham demandas no aprimoramento desses projetos me parece uma coisa fundamental. Existe um outro aspecto que eu queria colocar para você que não é muito, nem discutido, nem muito falado e muito menos conhecido, que é, você tem uma lei, a lei foi aprovada, muitas dessas leis aprovadas, elas só vão ser efetivadas ou vão ter efetividade se a regulamentação dessa lei der ao cidadão ou ao indivíduo que tem a expectativa de ser beneficiado a oportunidade de atingi-la. Eu vou dar um exemplo. No primeiro mandato nosso, eu fiz uma das vezes que, para mim, é uma das mais caras, que é a lei que obriga o Estado a colocar professores para dar apoio educacional para crianças e adolescentes internados em instituições hospitalares hospitalares para que eles não percam o ano. Naquela ocasião, eu me louvei de uma experiência que existia no Darcy Vargas, muito exitosa, era uma parceria feita entre a Secretaria da Educação e o Hospital Darcy Vargas e que os resultados me chamavam a atenção. Eu sou médico, fui diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Butacatu por cinco anos. Lá nós tínhamos uma pediatria muito forte e eu percebi o enorme benefício que isso poderia ter. Eu mesmo fiquei adoentado quando eu estava no primeiro ano de ensino fundamental, que no tempo chamava primeiro ano do grupo escolar, eu tinha cinco, menos de seis anos de idade, tive uma neflite e fiquei três, quatro meses na cama. Eu só não perdi o ano porque a professora era minha tia e ela me recuperava em casa. Bom, nós fizemos a lei, a lei foi aprovada por unanimidade com muita brevidade e eu me lembro que naquela ocasião eu fui chamado, eu era o líder da bancada, eu fui chamado pelo governador Mário Covas para conversar sobre o projeto e eu imaginei até que ele fosse me cumprimentar e o projeto é excelente. Na verdade, ele foi me comunicar que ele precisava vetar o projeto. Mas como assim? Não entendi. Vetar esse projeto é maravilhoso. Ele falou, pois é, mas a nossa secretária da Educação acha que esse é um assunto que lhe diz respeito, que você se intrometeu nessa área dela e se eu não vetar o projeto ela vai se demitir. Isso era verdade, mas enfim, foi assim que o problema me foi apresentado. Você vai entender no final da conversa a importância de uma organização como essa. Eu nunca fui de trompar com as pessoas. Eu sempre tenho a perspectiva de que eu consigo encontrar uma solução. Conversando com o governador, eu tinha um enorme respeito por ele, ele tinha muito carinho por mim. Eu falei, governador, está resolvido o programa. O senhor não vai perder a secretária de Educação que é uma mulher muito eficiente. É um pouco butinuda, mas tudo bem. Veto o meu projeto. Ele se surpreendeu, porque, no final de contas, eu era o líder dele, não ia reagir, não ia brigar. Eu posso vetar mesmo? Não pode, governador, sem problema nenhum. Eu falei, só que eu queria já avisar uma coisa para o senhor, para o senhor não ficar bravo. O que é? Eu vou derrubar o seu veto na Assembleia. Como? Exatamente. A secretária não disse que se o senhor não vetar, ela pede demissão? Então, o senhor vai cumprir a sua parte. Eu vou na Assembleia, o veto vai voltar e eu vou derrubar o veto. Bom, isso de fato aconteceu. Ele vetou, ela não podia reagir, ele cumpriu a parte dele e eu fiz a minha parte. Conversei com os meus pares, que tinham aprovado por unanimidade e, por unanimidade, derrubamos o veto do governador. O que aconteceu? O Rougar, essa lei nunca foi regulamentada. Bom, sendo regulamentado, o que acontece? Os hospitais não têm como chegar a ela. Como é que eu faço? Bom, tem uma lei em São Paulo que garante o meu hospital, eu sou diretor do hospital, a presença de professores para educar em crianças. Mas não tem a regulamentação. Como é que eu faço para chegar até lá? A quem eu procuro? Que documento eu levo? A falta de regulamentação fez com que essa lei praticamente não tivesse, teve sim, mas um efeito muito limitado. Por quê? Porque só aqueles hospitais que tinham um corpo jurídico, que tinham influência quanto ao governo, que tinham acesso à Secretaria da Educação ou à Saúde, conseguiram isso. Então, a Escola Pólico de Medicina conseguiu, o servidor público conseguiu, a Faculdade de Medicina de Botucatu conseguiu, mas os outros hospitais nem sabiam que essa lei existia. É uma coisa tão interessante que uma vez eu fui até a Escola Pólico de Medicina para apoiar a professora que fazia, coordenava esse projeto e ela não sabia que existia a lei. E aí eu fui muito, desculpa a expressão, eu fui muito sacana, disse, mas parece que tem uma lei nesse sentido. abriu aí no computador seu e deram o número da lei. Ela abriu, morreu de vergonha, porque ela descobriu que a lei era minha e ela não conhecia a lei. Então, nesse sentido, é muito importante a presença da OAB. Viu, Orlando? Porque existem uma série de projetos aprovados na Assembleia Legislativa da lavra de deputados que muita gente diz a lei não pegou. Não, não é que não pegou. Ela não foi regulamentada, mas a lei diz, a lei quando foi aprovada, está escrito lá que o governo tem 60 dias, tem 6 meses, tem X, um prazo determinado para fazer regulamentação, mas ele não faz e não acontece nada. Então, eu acho que essa é uma questão relevante. A OAB pode nos ajudar muito enquanto sociedade, eu digo agora, identificando leis que são excelentes, que trazem vantagens, trazem benefícios muito sérios, muito interessantes para a população, mas que até hoje não tiveram o seu efeito, não é porque elas não são boas, mas porque não houve regulamentação. Eu vou dar um exemplo, inclusive, algum tempo atrás, que foi muito, para mim, muito ilustrativo. Houve um certo momento em que a Secretaria da Educação resolveu fazer um programa de saúde para os seus servidores. e naquele tempo o governador era, por conta da candidatura do Serra, era o Goldman, já falecido. E esse projeto foi elaborado. Minha filha, nesse momento, circunstancialmente, era contratada, era médica, formada aqui na Pinheiros, com estágio na Inglaterra, enfim, ela ajudava a Secretaria e era funcionária, concursada do Servidor Público Estadual. e aí eles organizaram, elaboraram o projeto, aí tinha um problema. A Secretaria da Educação não podia alocar recursos nesse projeto. O projeto existia, mas era um projeto da Secretaria da Educação. Como é que ela, a Secretaria da Educação, poderia colocar recursos? Aí a minha filha, que estava lá, disse, olha, gozado, mas eu me lembro, meu pai, parece que, numa certa fase, quando ele era deputado, ele aprovou um projeto de lei na Assembleia que criou o Programa de Saúde do Educador. Será que não existe essa coisa? Posso ligar para ele? Na reunião, ela ligou e falou, pai, você, quando era deputado, não aprovou um projeto tal e qual? Eu aprovei, filha. Esse projeto não permite? Permite, filha. Mas, claro que, na verdade, esse projeto não está sendo oportunizado, porque ele nunca foi regulamentado. Eles aprovaram, não tinham como negar, mas não regulamentaram. E o Goldman, anos depois, provavelmente, dez anos depois do projeto aprovado, regulamentaram o projeto e, a partir da sua regulamentação, esse projeto de saúde educadora, que era uma lei minha, pôde ser executada. eu estou colocando isso para dizer que a UAB tem muito que nos ajudar. Tem muito que nos ajudar. E eu estou aqui colocando desafios para o Orlando. Eu sei que ele cumpre, eu sei que ele gosta, eu sei que a UAB tem muita gente disposta, eles têm um corpo efetivo, qualificado, eles têm especialistas em cada área, portanto, não há como você apresentar para eles um programa. O Orlando pode não saber, mas ele tem um companheiro, ele tem um colega de profissão que é especializado nessa área. Mas eu estou aqui colocando um desafio, Orlando, dá uma levantada nas coisas boas que a Assembleia tem. E, por outro lado, agora, vou colocar um problema mais sério. Vocês também precisam acompanhar projetos, porque, de vez em quando, aparece um jabuti nesses projetos. Já tem muito jabuti em projetos, não é só no governo federal, não, não é só no Congresso, na Assembleia também. Os caras plantam jabuti. De repente, você está lá, aprovou um projeto de lei, aí tem lá alguém que, na comissão determinada, diz, ó, revogam-se as disposições de contrário, sobretudo, as que dizem respeito às leis tais e quais, que ninguém sabe quais são. Então, acho que é importante que vocês acompanhem. Eu já, não vou aqui platar, porque o tempo passou, mas eu tive que derrubar da árvore vários jabutis, que chegavam para mim, eu era líder de governo, e opa, opa, aqui tem coisa que não está. Que lei é essa que vocês colocaram aqui? Não, é uma lei que, para que você ia ver, era uma lei que não tinha nada a ver com o projeto. Só que, revogando aquela lei, você abriu uma avenida para a gente que tinha interesse por trás disso. Fique tranquilo, viu, Guga e Orlando, há muito o que fazer e há muito o que ajudar. O AB deve ser, pelo menos, muito bem-vinda nesse trabalho. Mas, doutor Milton, só para pegar, aproveitar o seu gancho, como é que o senhor faz uma análise aí, vendo toda a tua experiência parlamentar até os dias de hoje? A gente tem evoluído nessas questões. Qual a sua análise, doutor Milton? Para mim, Guga, é difícil, né? Você falar, eu não estou mais no parlamento, não seria legítimo eu fazer um ligamento à distância. Eu posso dizer para você que na política as pessoas sérias têm muita dificuldade em sobreviver. Todo mundo gosta de ser amigo das pessoas sérias, mas na hora de colocar para trabalhar junto, prefere ir aquele que tem e que dá jeitinho. na Assembleia existem problemas ainda hoje. Não é na Assembleia de São Paulo, não. Eu estou colocando aqui alguns problemas que existem, muitos dos quais a gente enfrentou no passado, inclusive, uma coisa que eu acho já criticava no passado, que eu acho vergonhoso, que é, eu me lembro quando eu cheguei na Assembleia, você tinha assim, uma combinação táxida, né? Você aprovava X projetos de lei por ano de deputados. Vou dar um exemplo, 30 projetos de lei por deputados. O Alcanço de 90 vai dar um projeto de lei para cada três deputados. É pouco, não tem 30 leis necessárias para um Estado por ano. não há cidadão no mundo que aguente cinquenta, não é, cinquenta, duzentas, trezentas leis para serem aprovadas. O que se fazia na ocasião? Bom, o PSDB tem quantos deputados? Tem 24, portanto, ele tem direito a aprovar três, são um para cada três deputados, ele pode aprovar no ano oito projetos. O partido se reúne com seus deputados, avalia os projetos que os deputados têm e aprova os oito melhores projetos. Foi assim que eu consegui aprovar vacinação para terceira idade, o diagnóstico precoce do câncer da próstata, essa lei que criou o professor para educar, porque eram projetos que traziam efetivamente visibilidade para a Assembleia e para o partido. Mas aí, nós tínhamos companheiros na época que não conseguiam produzir projetos com qualidade e aí sim tinham prejudicados, porque mesmo o partido podendo aprovar projetos, nunca aprovavam os seus projetos. Eu me lembro que depois o que se resolveu, bom, para não ter mais briga, nós vamos aprovar um projeto por deputado por ano. 97 deputados, 97 projetos por ano, mais os outros projetos que às vezes tinham deputados que aprovavam mais porque os projetos eram bons. São 120, 130, 140 projetos, leis novas por ano. Não há democracia que suporte isso. Eu me lembro que houve uma ocasião, eu era o líder do governo, tinha uma deputada na casa que eu não vou... Ela tinha um projeto de lei, ela era incapaz de propor um projeto de lei, não tinha como ajudá-la. Os projetos que ela tinha, nenhum deles servia. Aí disse ela, líder, o problema é seu, se a líder do governo tem que resolver. eu peguei o projeto dela, deixei só um número e refiz, eu fiz um projeto novo, uma emenda, como se fosse dela, de comissão, coisa e tal, e construí um projeto em cima do projeto de lei número tal. Por quê? Porque não tinha como aprovar, para que ela puder. Por quê? Porque senão eles obstruíam a sessão e naquele tempo os processos de obstrução, o regimento era mais favorável a isso do que hoje. Isso foi uma coisa que a Assembleia aprimorou. Você tem que entender a dificuldade que tem e não mudou muito. Não mudou muito. Não é por outra razão que a população passa a descrever das casas legislativas. É no nome de praça, é uma loucura, título de benemerência, olha, é lamentável. Então, eu diria assim, a Assembleia Legislativa é importantíssima, precisaria, infelizmente, a reforma constitucional, e o Orlando sabe disso, tirou muito poder do poder legislativo estadual, ele ficou sufocado entre o Congresso Nacional e a Câmara Municipal, a Câmara faz a legislação que é um cidadão no seu dia a dia, o governo federal estabelece as grandes normas que dão ao país as diretrizes que precisa, e a Assembleia Legislativa tem um espaço é para resolver, mas é muito pequeno. E, infelizmente, falta, na minha opinião, ao Legislativo e falta ao Executivo uma disposição para conversar. Disposição essa que não faltava no governo, sobretudo, do Mário Covas, do próprio Geraldo, em que a gente tinha a oportunidade bater com muita proficiência. Só para terminar a minha participação, eu me lembro que essa lei que criou as OS, eu era líder da bancada. O Mário Covas me mandou, a mim e ao Walter Feldman, para conhecer essa realidade que era já experimentada em Portugal com muita eficiência há algum tempo, nós fomos lá a pedido do governador, deputados que éramos da bancada governista, mas fomos lá ver como é que funcionava a organização social em Portugal. E trouxemos de lá uma proposta, que depois foi aqui modificada, foi qualificada pelo Núcleo da Saúde, e eu me lembro um dia, eu estava em TACU e o governador me entregou na mão e disse, ó, deputado, líder, você tem a obrigação, está aqui o projeto das organizações sociais. Então, havia efetivamente uma comunhão, uma conjunção, e eu perguntei para o governador, mas o que eu posso fazer nesse projeto? Ele falou, só não quebra a espinha dorsal, que é o que manteve até hoje essa legislação. Apanhei e feito um condenado. Naquela ocasião, eu era praticamente o único deputado no Brasil que defendia a organização social, que hoje são as organizações que fazem efetivamente a ponta da saúde no Brasil. mas durante três ou quatro anos não havia nenhum parlamentar no país que se dispusesse a defender, embora nós tivéssemos aprovado essa legislação em São Paulo. O PT foi muito crítico em relação a isso, mas depois implementou a exaustão quando o Lula era presidente da República e a Dilma também. Agora, Orlando, eu quero que você fale mais para o nosso telespectador como vai funcionar essa frente parlamentar, a iniciativa de qual deputado aqui na Assembleia Legislativa. Conta um pouco disso e também eu quero que você deixe nesses momentos finais do nosso programa os advogados que queiram participar da sua comissão, queiram propor ideias, como eles devem fazer? Legal, Guga. é muito bom, muito fácil participar de uma mesa virtual quando se tentou o Flávio, né? Eu não sou bobo, né? Por isso que você viu que era dispensável a presença dele aqui mais um pouquinho, fica muito fácil. Ai, meu Deus. Mas, Guga, o doutor Milton já disse muito bem, por exemplo, sobre a questão, principalmente, da representatividade social e também do diálogo, da aproximação para a gente ter um diálogo mais profícuo, um diálogo mais eficiente entre a sociedade civil e os poderes, o poder legislativo, o poder executivo, para que, então, a gente consiga ali buscar atender os anseios de todos. E isso é a função primária do AB. Por exemplo, a gente sempre fala de cidade pensando no escopo, por exemplo, da cidade de São Paulo e de outras cidades que a gente conhece aqui no entorno. Mas, se nós formos ao interior, a gente sabe que tem muitas cidades pequenas demais, com pouco recurso, e elas dependem, inclusive, de convênios com instituições como a OAB, com o CREA, para poder ter análise de projetos, para poder ter construção de políticas públicas naquelas cidades, porque elas não têm condições de contratar um corpo jurídico, elas não têm condições de contratar engenheiros, contratar arquitetos, elas não têm condições de ter recursos suficientes para aquele tipo de trabalho que demandam. Então, esse tipo de parceria é muito importante. Então, a gente vai, Guga, criar polos de interlocução no interior, em algumas regiões. Nós já temos uma divisão administrativa da OAB no estado inteiro de São Paulo. Nós temos subseções no estado inteiro. Então, dentro dessa divisão administrativa, a gente vai criar polos de interlocução de determinada região, por exemplo, Vale do Paraíba, Baixada Santista. E lá, a gente faz primeiro a união de todos os entes do poder constituído ali. Está o executivo, junto com o legislativo, o judiciário, o Ministério Público regional, todos os entes do poder público regional, para, então, buscar força dentro daquilo que eles têm lá de anseio conquistar, trazer via frente parlamentar, que, inclusive, nós temos uma grande deputada, coordenadora da nossa frente, que é a proponente da frente, que é a doutora Damares Moura, uma excelente deputada, também é do partido do doutor Milton Flávio, e, inclusive, a advogada também, a doutora Damares, ela que é a coordenadora da frente parlamentar. Então, ela já tem essa noção, ela já entende muito bem, ela foi gestora de ordem também, foi presidente de comissão, foi conselheira da OAB São Paulo, já a doutora Damares, então, ela já sabe, já tem uma experiência desse enfoque que a gente precisa regionalmente. Então, o principal objetivo da frente parlamentar é esse, né, sobre a lágrima da doutora Damares, buscar fazer polos de conexão com regiões onde tem demandas represadas ali, onde tem demandas não atendidas. Tem situações no estado de São Paulo que o fórum, Guga e doutor Milton, é distante 70 quilômetros da cidade, o fórum mais próximo. Entende? Olha a dificuldade. Tem cidades no interior de São Paulo que não tem delegacia. Doutor Milton conhece bem essa realidade. Então, tudo isso. Não tem delegado. Não tem delegado, tem o coronel, doutor. O senhor sabe bem, né, existe o coronel lá ainda, né? Então, quer dizer, esse tipo de situação é uma deficiência que afeta muito o fomento das instituições, o atendimento daquilo que o cidadão precisa. Imagina, você ter que prestar queixa numa delegacia, você tem que andar 30 quilômetros, 35 quilômetros, 40 quilômetros para a delegacia mais próxima e às vezes chegar lá a delegacia está fechada porque ela não funciona depois das 6 da tarde, ela fecha no horário de almoço, não funciona depois das 6 da tarde, então, são problemas que, por exemplo, quem está no estado de São Paulo, quem está na capital de São Paulo, melhor dizendo, e no entorno, não tem a mínima ideia que exista. Então, esse tipo de problema a gente vai buscar, né, junto com outros órgãos, junto com outros, inclusive, governamentais ali da região, trazer para a Assembleia Legislativa a fim de que busque, então, soluções conjuntas com outros membros da casa para atender esses anseios que trazem problemas enormes para o cidadão, para a população. E, para finalizar, dentro da pergunta que você fez, nós temos um grupo de advogados na Assembleia Legislativa e temos um grupo de advogados na Câmara Municipal, todos eles acompanham as sessões virtuais e sessões presenciais também. A gente faz reuniões com os presidentes das casas, a gente faz reuniões com os presidentes de comissão, faz reuniões com os relatores de uma determinada matéria, um projeto de lei que nós estamos em discussão, observando, acompanhando de maneira mais aproximada. Então, os advogados e aqueles também que não são advogados, porque tem comissões que a gente admite, dependendo da matéria, a gente precisa de outros profissionais. Não é só advogado, dependendo da matéria, a gente precisa de um arquiteto, a gente precisa de um engenheiro, a gente precisa de um matemático, depende do projeto de lei, a gente busca realmente o auxílio daquele outro profissional que é relacionado àquele tema, um tema urbanístico. Então, são esses profissionais, não só advogados, que também podem participar da comissão. Lembrando, é um trabalho voluntário, é um trabalho onde ele se dedica da forma que ele pode se dedicar, não é remunerado o trabalho, ele apresenta relatórios para a comissão e ele pode fazer a inscrição. Tem o site da OAB São Paulo, tem um link lá escrito comissões, ele clica naquele link e abre ali dezenas de comissões que a OAB São Paulo tem e lá ele procura a nossa de relações com o poder legislativo, tem um linkzinho que ele vai baixar e vai preencher todos os dados ali para poder fazer a inscrição e aí a gente vai depois avaliar, ver direitinho toda a documentação que ele tem que nos entregar para então ser admitido na comissão. Mas todos aqueles que quiserem participar são muito bem-vindos, viu, Guga? E doutor Milton? Muito obrigado, Orlando. Eu quero agradecer a presença do doutor Milton Flávio nesse 10 de debate. Chegamos aí nos momentos finais. Eu quero agradecer muito vocês terem vindo aí à Rede Alesp de forma virtual para esse programa. Muito obrigado, doutor Milton. Obrigado, Guga, por poder participar, rever o Orlando, um grande amigo. É fácil também participar de um programa quando você tem um amigo do teu lado, né? Você sabe que não vem nenhum tiro pelas costas. Obrigado, prazer, estou sempre à disposição da TV Assembleia e dos companheiros que eventualmente possam contar com a nossa ajuda. Obrigado, doutor Milton. Orlando, mais uma vez, obrigado pela sua participação. abraço, Guga, abraço a todos os amigos e um abraço fraternal ao meu mestre aqui, meu mentor, doutor Milton, meu professor, doutor Milton. Muita saudade do senhor, viu? Um abraço, Guga, a todos. Obrigado. Este foi mais um Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Falamos aí da relação da OAB com o Legislativo Paulista. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. . Tchau. . . . .